Estados Unidos, para atrair profissionais médicos e através, inclusive, de um... Cubanos. Cubanos, principalmente, cubanos, porque, inclusive, os cubanos são os únicos latino-americanos que têm Copa Franca dentro dos Estados Unidos. Entra como, digamos, asilado político, que eles chamam, refugiado, e já tem o green card, que é o cartão verde para permanecer no país, com emprego, enfim. Só que, nos Estados Unidos, a medicina é praticamente, o atendimento à saúde, praticamente privado, quase que na totalidade. E a revalidação do diploma do médico cubano não é fácil, porque é toda privada também, essa revalidação. É paga. É paga. E cara. E muito cara. Então, eles acabam exercendo lá um papel de auxiliar, de auxiliar de enfermagem, de auxiliar do médico, enfim. Acaba não exercendo aquela profissão que ele adquiriu dentro de Cuba, através da Revolução Cubana. Isso tem criado insatisfações enormes também a esse profissional, que foi com a expectativa de ganhar dinheiro dentro do país, que é o país, o império bélico e econômico do mundo, o maior na existência da história. Tanto que alguns querem, inclusive, ganhar a cidadania estadunidense para sair do país e vir trabalhar. Tem relatos e entrevistas com a história da médica Ramona, é essa, de vir para o Brasil trabalhar no Mais Médico, porque lá ele ganha 5 mil reais e aqui ele pode ganhar, como médico, entre aspas, estadunidense, 10 mil reais. Segundo a própria médica, na verdade, eles seriam recebidos um passaporte que só valeria no Brasil, não fora daqui? Na realidade, o convênio com a OPAS, porque é um convênio entre a Organização Pan-Americana de Saúde, Cuba e Brasil. Ele estabelece que eles vêm para trabalhar aqui como médicos de saúde, da família, não podem trabalhar em unidades hospitalares, enfim. E é esse o contrato. O contrato é por três anos, que podem ser renováveis por mais de três anos. Enfim, até o doutor Flanken pode esclarecer melhor, porque ele tem um documento em relação ao contrato estabelecido entre a OPAS e o Brasil. Mas só um dado, para complementar essa questão. Nos 66 países que os cubanos estão hoje atendendo, apenas 26 que eles têm convênio de ressarcimento. Os outros 40 países, eles trabalham de graça. Ou seja, tem um país que ganhou a sua independência há bem pouco tempo, que é o Timor-Leste. Os Estados Unidos tentou pressionar o governo do Timor a não aceitar a ajuda de Cuba. Aí, o que o presidente da época, o Horta, falou? Bom, vocês têm médico para me atender? Ele disse, não, nós temos um médico aqui na embaixada para atender o corpo diplomático. E a nossa medicina é privada, não posso trazer médico de lá para cá. E Cuba está me oferecendo 500 médicos. Eu vou dar a residência, a alimentação e um cartão telefone para eles falarem com a família. Essa é a diferença. Há um princípio de solidariedade, acima de tudo, que foi constituído nos 55 anos da Revolução. Alguns não aceitam isso, inclusive alguns internos, que se submetem a se vender ao capital. Sobre essa pergunta que você faz, primeiro, só fazendo um esclarecimento. Os médicos, o do Mais Médicos, não atendem hospitais IPAs. Eles atendem só nas unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família. Mas ainda sobre isso, o contrato, o médico, quando sai de Cuba para ir para alguma missão como essa do Programa Mais Médicos, ele sabe exatamente para que tipo de trabalho ele irá, quais as condições que ele terá e a remuneração que ele terá. Os 12 médicos cubanos que eu tenho em Novo Hamburgo sabem disso. E quando eles viram a matéria da médica cubana, a Ramona, eles ficaram muito irritados, muito incomodados com isso que disseram. Ela está mentindo. Nós saímos de lá sabendo o que nós iríamos fazer, quanto iríamos receber e onde e que condições a gente teria para fazer o nosso trabalho. Segundo ela, foi vendida a ideia de que seria uma ajuda humanitária, assim como foi o trabalho dos médicos em Venezuela. E não que seria um trabalho realmente remunerado, um determinado valor. Eles sabiam disso, o contrato deles reza isso. Eles são informados antes pelo governo cubano, são capacitados por agentes do Brasil, que foram para lá também, sobre o tipo de trabalho que farão. Então, essa informação não procede. E mais, a informação também que a médica Ramona teria sido contratada pela AMB, a Associação Médica do Brasil, para ela trabalhar dentro dessa entidade ganhando R$ 3 mil. R$ 3 mil, é bom que se diga, é o valor que ela recebe, ou que o médico do Programa Mais Médicos Nosso, um cubano, está em Novo Hamburgo, está recebendo hoje aproximadamente isso. Entre o valor que resta para ele, daquilo que o Ministério Brasileiro paga para a OPAS, e a OPAS passa para Cuba, e mais ajuda de custo que cabe aos municípios brasileiros pagarem esses médicos. Hoje, ela oscila esse valor entre R$ 2.800 a R$ 3.500,00, conforme o valor da ajuda de custo que o município estabelece. Tem um piso mínimo. A norma federal do Mais Médicos, ela estipula um piso mínimo entre R$ 1.500,00 e R$ 2.500,00, para que os municípios, conforme a sua realidade, seu custo de vida, paguem para esses médicos. Então, R$ 3.000,00 que ela vai receber em Brasília, que é uma cidade cara, para trabalhar na AMB, não vai pagar o aluguel dela em Brasília. Eu morei cinco anos em Brasília, eu sei disso. Ninguém mora em Brasília de aluguel por menos de R$ 3.000,00 no plano piloto. Na cidade onde ela estava no Pará, ela tinha o valor que ela ia receber, a casa e a alimentação dela para ela trabalhar, as condições não eram ruins. O que fica disso para nós? Fica que a doutora Ramona, por algum motivo que nós não sabemos, e por caminhos que nós não sabemos, ela acabou aderindo a uma proposta que é não simplesmente pedir asilo ao Brasil. Ela pediu asilo ao Brasil. Ela não pediu asilo aos Estados Unidos. Ela pediu asilo ao Brasil. O país que ela diz que tinha um regime escravo para ela aqui. Por incrível que pareça. E ela aderiu a uma proposta que é de desqualificar um programa que vem para atender a população brasileira. Mas, Bousan, te perguntam, por que essa discrepância entre a ajuda de custo oferecida pelo governo federal e o valor realmente recebido pelos cubanos? Os médicos brasileiros, por exemplo, que aderiram ao Mais Médicos, ou os estrangeiros de outros países que vieram para o Mais Médicos, recebem bolsa, é uma bolsa de R$ 10 mil, porque eles estão fazendo uma especialização. Todos eles, os cubanos e os demais também. Para esses médicos que não são cubanos, o valor integral da bolsa é R$ 10 mil mais a ajuda de custo. Para os médicos cubanos, por que é menor o valor que a tua pergunta? Eles são servidores públicos do Estado cubano. Eles não são médicos privados que vêm para cá porque querem simplesmente. Eles estão prestando um serviço para o Estado cubano. Ou seja, o valor que é pago pelo governo brasileiro para a OPAS, que repassa para Cuba, é pelo serviço público prestado para os servidores públicos do Estado cubano. Evidentemente, o valor que vai para Cuba, Cuba usa para financiar outros projetos, inclusive de ajuda humanitária para outros países, como esse que o Ricardo falou, que são gratuitos. Mais do que isso, há um percentual desse valor que vai para a família deles em Cuba, e que transformados de reais para a moeda cubana, é um valor muito significativo. Se nós fôssemos usar a linguagem capitalista, que não é do país de Cuba, é um pé de meia que eles estão fazendo aqui, para garantir a sustentabilidade das suas famílias lá em Cuba. E, além disso, eles ficam com um valor aqui que é o suficiente para eles se manterem, já que recebem ajuda de custo, alimentação e moradia dos municípios do Brasil. Então, nós entendemos que avaliar com o mesmo critério, a mesma régua, os médicos cubanos e o acordo feito com Cuba, daquilo que é feito com os médicos privados, que aderem a mais médicos, é um equívoco. Cuba é um Estado socialista, ele tem o seu regime próprio, econômico e político, os médicos cubanos que vêm para cá sabem disso, e eles sabem que eles vão receber, não para eles particularmente, vão receber para o Estado cubano. Os médicos que nós temos cubanos lá me dizem isso claramente. Nós sabemos disso, nós fazemos isso porque sabemos e queremos fazer, porque estamos ajudando o nosso país e a população do nosso país a poder ter uma condição de vida melhor. Até porque, isso é importante dizer também, eles enfrentam ainda hoje um embargo econômico criminoso que faz com que a população cubana, como teve nos anos 2000, 2001 a 2005 principalmente, uma situação muito difícil. Alguns deles tinham, todos eles tinham que cozinhar através de serragem que eles faziam, porque eles não tinham gás. Eles tinham que fazer sapatos com grades que eles faziam e tiravam e costuravam nas solas que eles tinham. Eles contam a história para nós. O orgulho que eles têm de serem cubanos, da formação médica que eles têm, é o orgulho de servir ao povo brasileiro. Eles não vão entrar nessa discussão ideológica, desse clima de guerra fria, que quem usou a doutora Ramona está tentando fazer. A gente vai para um rápido intervalo, depois eu quero saber, Bolzão, qual é o interesse dessa médica em revelar essas informações. Rápido intervalo do programa Mobilize e voltamos já. Voltamos com o Mobiliza de hoje, que debate sobre o programa Mais Médicos do Governo Federal. Nós contamos aqui no estúdio com a presença de Ricardo Hesbert, que é presidente da Associação Cultural José Martí. Também Franklin Cunha, que é médico obstetra e ginecologista, e ex-diretor da Associação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. E Luiz Carlos Bolzan, que é presidente do Conselho de Secretarias Municipais da Saúde do Rio Grande do Sul. No bloco anterior, nós falávamos sobre o descontentamento e as revelações da médica cubana Ramona Rodrigues. Na verdade, qual é o interesse da Ramona se alguns médicos, como comentávamos no bloco anterior, disseram que isso é uma mentira? Bem, interesses específicos a gente não tem como afirmar aqui detalhadamente. Mas o que fica no ar, Thais, para a gente, em primeiro lugar, é um descompromisso com o programa ao qual ela veio servir, que é o programa Mais Médicos aqui para atender a nossa população. Isso fica claro. Segundo, ao trair esse programa, ela não trai apenas a população brasileira, não trai apenas a opinião pública do Brasil, ela está traindo também um compromisso que ela tem com o Estado cubano e com a população de Cuba, porque ela sabe por que ela se formou e qual a missão dos médicos em Cuba. Agora, o que fica claro para nós também é a utilização política desta médica, do símbolo, da imagem que essa médica representa hoje, numa tentativa de desestabilizar, talvez, o programa, e mais do que o programa, talvez utilizar isso de forma eleitoral para o ano que nós temos aqui, logo adiante, com eleições, tanto no Estado de São Paulo, onde o ex-ministro Padilha, que lançou o programa Mais Médicos, vai disputar o governo do Estado e, principalmente, em âmbito, o presidente está adotando a reeleição. Para nós ficar claro, porque ela foi se abrigar exatamente no gabinete do Partido dos Democratas na Câmara Federal, o que mostra que não foi uma coisa isenta politicamente, foi pensado e orquestrado isso, e exatamente com esse objetivo. Agora, doutor Franklin, o que prevê o contrato entre Brasil e Cuba? Porque esta médica, a Ramona, também fez outras declarações. Diz que os profissionais foram avisados de que precisavam cumprir algumas ordens para atuar aqui no país, como, por exemplo, não falar com a imprensa, só viajar de férias para Cuba e pedir autorização sempre a um supervisor cubano para ir a qualquer lugar. Isso é verdade? O que prevê o contrato entre esses dois países, entre Brasil e Cuba? Brasil assina acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde para atrair médicos estrangeiros, sabe? Não tem nem uma palavra aqui para limitar a liberdade individual, pessoal. Alguma coisa, vocês devem ter ouvido, né? Olha, vocês não se miscum em problemas do município, problema político, município de, sei lá, de Candiota, tem dois partidos disputando a prefeitura, e devem ter recomendado, vocês não se metam nessas coisas, sabe? Agora, a Organização Pan-Americana de Saúde, que fez esse contrato com o governo brasileiro, é um organismo sério, pertence, é um ramo da Organização Mundial da Saúde, que é um ramo da ONU, tá? Então, é uma entidade séria, que fez um contrato com o governo brasileiro, que eu acho que também é um governo sério, principalmente na questão de saúde. O que realmente está por trás de tudo isso, é uma campanha arquitetada por um organismo do Departamento de Estado americano, inclusive já metido no meio a CIA, de trágica memória, como nós sabemos, né? E esse programa chama-se Programa Cubano Médico Profissionário Cubano Parole, não sei de que, mas esse programa está aqui, bem explicitado, está na internet, para quem quiser ver, e fala claramente que a função deles é captar, seduzir médicos cubanos, não outros médicos, médicos cubanos, para levá-los, para desertarem e procurarem a liberdade de Miami, que nós sabemos qual é a liberdade de Miami, né? Em relação aos refugiados cubanos que estão lá. Bom, aqui está esse programa organizado e financiado pelo Departamento de Estado, em que, infelizmente, a Estação Médica Brasileira embarcou nessa. A Estação Médica Brasileira deu emprego para a Ramona porque ela está compactuando com esse programa clandestino americano organizado pela CIA. E existe, Ricardo, alguma possibilidade de um médico cubano vir para o Brasil e ir para qualquer outro país sem ter conhecimento, por exemplo, das cláusulas de um contrato? É claro que não. O cubano é um dos povos. Eu tive a oportunidade de conhecer Cuba há 13 anos atrás e voltei agora no ano passado, fiquei 20 dias convivendo com o povo cubano. É um povo extremamente esclarecido, culto, tem a oportunidade de acesso universal ao ensino superior, enfim.